Se você não for capaz de obedecer a você mesmo, você não consegue obedecer ninguém, cara. Se você diz, amanhã eu vou acordar às 5 e vou fazer exercício. E se você não consegue fazer isso, o que você consegue fazer? Pare de pegar tão leve com você. Você dá conta. As pessoas gostam de te achar e de te tratar que nem fraquinho. Você é forte. O campeão, ele não quer ser mocinho e não quer ser vilão. Campeão, galera. Quer ser campeão. O campeão.